E aí galera, cheguei Olha o cara ganhando mortal ali mano Galera, acabei de acordar que o cara gravou esse jogo, porque esse jogo é muito massa Eu tava vendo ele esses dias aqui num canal aí, que é o de um brother meu chamado time do gamer Esse canal aqui ó, desse cara, ele faz imitações, bomba esponja, passas, parada Se vocês puderem dar uma passada lá, conferir que o canal dele é massa mano Eu vi ele jogando lá, num vídeo disso daí do Bob Esponja Achei muito louco esse jogo, não tinha visto nenhum canal antes Vou mostrar pra vocês como que é a competição aqui no negócio Que eu não preciso de joystick nem nada não, pra ficar jogando Eu jogo aqui no Teclaro, que não é humilde e é pra bola de todo mundo, vamos nessa Vai Ming, começou o jogo aqui, pega a bola Como que troca pro carinha? Como que troca pro cara? Aí olho no lança Aí meu Deus Minha moça senhora Vai, vai, vai Ui, olha o Mastery ali ó, olha o Mastery Falta ali no meu brother, ali mano Pega a bola, como que troca pro cara? Como que troca pro cara? Peguei, peguei Toca ali, uain Vaizinho Cadê? Alô? Ai! Ah, agora eu me liguei aqui como que faz já galera Me liguei como que faz já Ó, ó o Ming, o Ming é o estrela do time, mano Ó, não, o Ui Ui é um retardado Vai Ming, vai Ming, você estrela do 10 do time aqui, ó, você é o 10 Bateu pro gol William, o cara é o William, mano O cara é bom mesmo Pega, pega, pega Olha pra esse crepe Ih, o cara tá atirando com o nosso time, galera O cara tá atirando Pega a bola Oh, oh, oh Olha aqui Olha Olha, olha o Rui Olha a beleza do Ruizinho O Ruizinho Bateu pro gol Pega Ming É tua Ming É tua Ming Olha a bicicleta Ming Pega Pega a bola Nossa Pega a bola Ming Ó a bike Nossa, a bike ali O cara gosta de feina de bike Ali mesmo Vai Ming Meu Deus O que aconteceu? Olha a bola Olha a bola Olha a bola Caralho Moro Nossa Lá ele bateu Sobrou pra ele Lá o time se desesperou Lá Ming 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 Pó Caralho Moro Vai, mano Vamos ver esse jogo Ih, peguei Enxar a bola Esses bichos Ih Os caras desesperaram Olha o torcinho aí do Corinthians Olha o Gabriel O torcinho pra nós Olha a pega Ih, fácil Ih, meu Deus O que tá acontecendo? Nossa Goleiro Olha o goruguleiro Goleiro Pega, pega a bola, mano Acabou Agora a gente vai ganhar, mano Eu tenho que ganhar aqui A primeira vitória do campeonato Agora eu sei como que Começa aqui Já como que tá entrosado o time Tocou Pega, ia Vai, ia É tua, ia Vai, ia, tu Olha o cara Acho que ele bike ali Olha lá Agora é o contra-ataque Olha o contra-ataque do ia Olha Nossa Nossa Mas caralho, mano Caralho, mano Caralho Pá E aí, pavora Olha lá Driblou Três dedos Três dedos Olha a torcinha ali, ó Aí sim, mano Pega, pega a bola Vamos roubar essa bola aí já Pegou Vai, Ming Vai, Ming Você tá desaparecido do jogo, né, Ming? A imprensa vai te criticar, meu brother Vai, Ming Faz seu... Oh, jogando na zona de perigo ali, né, Ming? Mingão Ó, o Ming já tá me lidando Vai Opa 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 Vai, Ming Se esforça, Ming Dá carrinho, Ming Já vai aqui o novo Neymar Aqui, ó Já 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 Eu tô procurando Vou ser o líder do campeonato Pode ver Pode escrever isso Vamos ganhar aqui, ó Goleada Pega essa bola Caralho Caralho, não pode ser um empate não, galera Não pode deixar assim barato não, galera Nossa, goleiro Boa, goleiro Pega essa bola Pega essa bola Agora é o outro ataque Pega a bola, meu Deus do céu Vai Vai, meu Deus Tira essa bola aqui, mano Eu nem sei que eu tô apertando aqui, mano Vai, ya Você é o estrelado do time Você tem que dar coração, ya Isso aí, ya Isso aí, ya O que tá acontecendo aqui, time? Vamos ganhar, mano Não, mano Isso Não Pega a bola, meu irmão Não Meu Deus O que tá acontecendo? Vai, Ui Meu Deus O cara não Mano, o cara tá passando Meu Deus Não Não Ah não, mano O cara O cara deu uma bike ali, mano No nada Vai, ya Olha o gol Olha aí Vamos virar de novo, galera Vamos virar de novo Bumbo, vai Começa logo aqui Vai, meu Deus Falta 39 segundos, galera Pra acabar Pega a bola Vai, Ui Vai, Ming Vai, Ming Faz seu nome, Ming Pega a bola Agora é a tua hora de brilhar, Ming É a tua hora de Ô, meu Deus Por que esse Ming Só cai? Toda hora ele cai, mano Meu Deus O que tá acontecendo? Meu time Não Vamos levar o gol Não, mano Falta 5 segundos Pra acabar Deu um perder, mano O cara virou mortal ali, mano Ah, mano Ah, mano É hora do desespero, mano Olha a fomba Desculpa aí pela demora de postar no canal aí, galera Se você puder aí, ó Me segue no Instagram Me segue no Snap aqui, ó Me adiciona no Snap aqui No Instagram No Twitter E o Facebook é aqui, mano Beleza? É nóis, meus brother Falou E o Facebook é aqui 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 O que é isso?